Galera, hoje eu não quero nem saber, tá? Vou tentar arrumar um carro pra jogar no meu volante hoje. Hoje eu vou jogar de volante qualquer jeito. Nem que eu tenha que matar, nem que eu tenha que roubar. Então vambora. Estamos na sexta-feira ainda. Que hora que é essa? Deixa eu dar uma olhada. São, nossa senhora. Tá, são 4 horas da tarde. Mano, eu tinha que arrumar um jeito de limpar isso daqui também, tá ligado? Nem sei como é que eu vou fazer. O que que o nosso carro tá precisando? Eu queria ir lá na avó ganhar um dinheiro hoje com o peixe que tá na nossa geladeira. Só que eu parei pra analisar que eu não vou fazer isso agora. Porque eu preciso... Se eu for lá, é capaz dela não tá, tá ligado? Eu não sei porque tem um horário que ela fica lá, tem um horário que ela não fica. Então assim, não tenho tio, não tenho vó. Eu tô assim, mano. Eu tô mais ou menos enrolado. Parei pra analisar que ela tem um carro lá, né? E se eu trocar uma ideia com ela, dar o peixe pra ela. E eu acho que trocar uma ideia com ela é capaz dela me dar o carro. Só que também tem o carro do doido Barai, né? Que se eu pegar o barco aqui de noitezinha, eu consigo ir lá. Só que eu preciso ir antes do Temmon fechar. Porque eu não tenho extintor, tá ligado? E eu preciso do extintor pra matar as vespas. Será que 4 horas o Temmon fecha às 20? Eu tenho 4 horas pra chegar lá. Será que eu consigo chegar a tempo? É esse que é o problema. Porque se eu não chegar a tempo, eu vou ficar na bosta, entendeu? Então assim, vamos arriscar um outro? Vambora então. E aproveitar. Vamos catar a chave de fenda aqui. Eu preciso dessa chave de fenda. Bacana. O que mais que eu vou fazer? Fechei a maleta aqui. Eu podia levar também a motinha, mas eu não vou não. O que que eu vou fazer? Não, eu vou levar a motinha pra agilizar a gente ir no Temmon, tá ligado? Como assim, Mike? Porque eu tenho que ir no Temmon comprar o extintor. E ir lá no cara do carro pra... Você entendeu? Então eu vou ter carros aí, mano. Eu vou ter vários carros. Tem um trator também que eu posso usar. Mas eu parei pra analisar que o trator anda muito devagar e não vai prestar não. Então eu acho que a melhor saída da gente é ir de barco. Então eu vou de barco. Até lá no Husky. Não, 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 não. Eu preciso do galão também, mano. Do galão de combustível. Eu acho que dá pra colocar tudo aqui. Pera aí. Eu tô tentando fazer uma coisa, mano. Que eu não sei se vai dar certo, tá? Eu tinha duas opções. Nossa, minha bateria tá aqui até agora. Tem bateria, tem óleo. Deixa eu pegar a bateria e levar logo pra lá. Mano, eu tô pensando. Eu não vou me arriscar a roubar aquele carro ainda, não. Sábado é capaz da van do tio chegar aqui, certo? Então assim, vamos na manha, mano. Eu tô tão preocupado. Eu já tentei gravar esse vídeo pra vocês umas cinco vezes. E não vai, mano. Não vai. Ou eu morro no meio do caminho. Ou eu fico perdido. Eu não sei o que eu posso fazer. Então eu tô tentando ver o que dá pra fazer, rapaziada. Ó, vamos lá. Galera, eu pensei bem. E eu vou acabar de montar o Satsuma. Vou esperar amanhã, ver se o tio chega. Se o tio não chegar. Aí nós estamos ferrados, tá ligado? Então, vamos ver aqui. Eu vou... Daqui a pouco eu pego o carro do doido lá. Vamos lá. Vamos resolver. Vamos resolver aqui o nosso Satsuma. Falta só as rodas. O capu, né, mano? E já tá pronto pra funcionar. Vou pegar aqui a chave pra gente tirar essa bateria. Pra ver o que que dá pra gente fazer. Vamos lá. Vou enroscar essa aqui também. Aí. Desenrosquei. Vai fora. Isso. Vai fora. Vou colocar a nova. A zero caindo. Ué. Ah. Aí. Vamos enroscar. Pra ver se vai funcionar. Eu vou amassar esse carro todo, mano. Aí. O que que tem? Tem alguma coisa batendo aí, mano. Deixa eu ver se agora tá ligando. Eu escutei alguma coisa, mano. Como se estivesse queimando aí alguma coisa. Agora eu não sei se é a... Mano. Não sei, velho. O que que pode ser? É, não. Não era pra funcionar. Vamos entrar aqui rapidinho. Não dá a partida, Michael. Tá sem óleo. Só virar aqui. Ah, não. Ligou. Ligou. Beleza. Ligou. Tá. Significa que... Ó, e o farol funcionando, Berg. Ah, moleque. Deixa eu ver. Não. Só tá funcionando a parte de dentro. Mano. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Limpador. Limpador. Tá funcionando. Tá. Isso. Mexe com o ligar a carro não que tá sem óleo ainda essa jota. Vou catar o óleo que tá lá dentro. Pera aí. O problema, mano, é que eu tô com muito medo de se estrepar. Tá ligado? Eu tô com muito problema... Eu tô com muito medo de dar problema e eu ter que iniciar esse save ou alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente já tá quase no finalzinho de tudo. Então é capaz de dar muito ruim. Entendeu? Deixa eu pegar aqui a moto. Aqui em pé aí, doida. Isso. Deixa eu levar aqui. Aí. Coloquei aqui o óleo. E vou levar a lanterna também. Por quê? Porque tem que levar a lanterna. Será que dá pra colocar mais de duas coisas aqui? Ideia seria muito bom. Deixa eu ver se vai colar aqui, mano. Pera aí que daqui a pouco eu pego isso daqui. Vamos dar partida, né? Quando é que foi parar meu óleo, velho? Mano, quer saber de uma? Eu vou levar meu óleo. Eu tô com medo desse óleo cair pra dentro da água ali. Dá ruim. Vou fazer, vou mexer com isso. Não. Vambora. Vamos direto. Será que a gente vai dar a primeira partida no carro aqui, mano? Que é acabar de quebrar tudo? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu tirar a tampa. Pirei. Vou tacar óleo nesse trem aqui, mano. Tomara que não vaze, né? Pronto. Tem óleo. Ah, mas eu não posso ligar o carro não porque não tem o negócio do radiador. Aí vai super aquecer. Mas eu só quero ver como é que vai. Se vai ou não. Olha a doideira, ó. Eita. Acho que deu merda aí. Eu acho que eu fiz merda. Ah, não. Não tem bomba. Não tem bomba de combustível. Não tem nada, mano. Como é que eu tô tentando ligar o carro, velho? Tomara que não deu nada errado. Tem alguém me ligando. Tem alguém me ligando. Oi. Me entrega. Eu tô ligado da minha entrega, mano. Eu tô ficando já com ódio disso aqui, mano. Tô com fome, mano. Tô só... Mano, eu não consigo montar o caminhão bruto, mano. Eu tô querendo só montar o Satsumi e ser feliz de jogar. Não sabe jogar, mano. Mano, deu um ataque de ódio agora aqui. Foi mal. Relaxa. Ah, parece que o motor tá bom. Eu acho. Ou não. Lapa de válvula. Tá tudo bloco. Tem óleo, mano. Óleo eu sei que tem. Não tem marcha. Tá sem marcha. Tá sem roda. Só de eu tentar ligar ali, eu vi que, né? Tá batendo na partida. Tá funcionando. Os faroletes parece que não tá funcionando. Por quê? Eu não sei. Será porque eu esqueci de parafusar eles? Eu vou tirar aqui. Ah, não. Eu não preciso tirar, não. Acho que eu consigo parafusar daqui. Aí, ó. Colocar aqui. Tem outro parafuso aqui? Ou é só um parafuso só? Eles falaram no último vídeo que eu esqueci de parafusar os do farol, ó. Aí, tá tudo parafusado agora. Eu acho. Aí, parafusado. Será que agora tá ligando? Pelo menos farol? Deixa eu ver. Não, esse é um afogador, tá? Aqui tá funcionando. Por quê diabo não está funcionando o farol? Deixa eu ver. Ah, as lanternas tá funcionando. As lanternas tá funcionando. O farol não tá. Ah, pra bosta. É não. Tira a chave. Tá. Mano do céu. Não sei o que que eu faço com esse caro, não. Por que que não está funcionando o farol? Eu fiz o ligamento certinho, mano. Eu acho que eu fiz o ligamento certinho. Faz certeza. Vou pegar o break fluido ali. Taca fluido lá. Fluido de freio. O de freio é o que tem dois, não é isso? Esse aqui é o que tem dois. Tá. Eu enchei aqui também. Se vazar alguma coisa, a gente já sabe. Eu acho que é só nenhum, né? Não. Tem que abastecer esse aqui também. Eu nem... Oh, mano. O da embreagem eu abasteço com o quê? Com esse daqui também? Deixa eu ver. Aí, ó. Não pode estar vazando essa jossa. Isso aqui é o quê? Não sei, mano. Fluido de embreagem. Não pode estar vazando. Se estiver vazando, a coisa vai dar ruim. Vai dar muito ruim, mano. Tá. Agora eu deixei a motinha lá, né? Deixa eu catar a motinha, mano. Liga essa jossa, pelo amor de Deus. Pera aí. Eu falei que eu ia usar meu volante pra alguma coisa. Não falei? Pois é. Pois é. Vambora. Ha! Eu falei que eu ia usar pra alguma coisa. Eu falei que eu ia usar pra alguma coisa. Eu falei. Tá vendo? Tô usando, meu parceiro. Ela fica bacana de trabalhar em cima dela aqui. Cadê o pezinho? Ela fica legal. Deu Brasil. Trouxe tudo. Agora o que que tá faltando? Que hora que é essa? Já vai dar... Já vai dar oito. Eu vou salvar aqui. Vou esperar, mano. Tomara que a van chegue no sábado. Tomara que a van chegue no sábado. Eu tô torcendo pra isso. Vambora. Agora já tá de noite. Eu espero que amanhã esteja um dia muito bom. Meia-noite. Meia-noite, sim. Tomara que esteja um dia muito gratificante. Eu vou tirar esse trem da tomada. Pra ninguém me incomodar. E vambora. Vai. Dorme. Vai, meu. Cruza os dedos, gente. Cruza os dedos. A vanzinha. A vanzinha, pelo amor da misericórdia de Jeová. Tá de dia. Eu dormi sem tomar banho. Pera aí. E não tá lá ainda, não. Que vanzinha dos infernos. Tá. Já sei o que eu vou fazer, então. Vamos atrás do Husky. Ou da avó. Não. Vou atrás da avó. Vou atrás da avó. É da avó que eu vou. Vai ser da avó que eu vou. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Isso. Vai ser da avó que eu vou. Sabe por que eu tô falando que vai ser da avó que eu vou? Porque tá na geladeira o meu peixe. Nossa senhora. Tá na geladeira o meu peixe. Então assim. Vai meu filho. Acaba de mexer esse trem aí. Tô doido aí. Balança logo esse trem aí meu filho. Oi, tá doido aí. Fala logo aí. Beleza. Já balançou. E eu já sei o que eu vou fazer. Ó meu peixe. Esquece do peixe não. Tá. Pera aí. Vou esquecer do peixe não. Eu vou pegar o trator lá. Vou pegar o trator rapidão. E a gente já dá início. A nossa jornada. Ligou. E o pezinho. Vai pezinho. Pera aí. Tá ligado. Eu já vou levar o peixe. Eu já vou levar o peixe que eu pego o caminhão. Não. É o peixe. Eu já vou levar o peixe. Já trocar ideia com ela. Pera aí. Vou deixar o peixe aqui no chão. Junto com... Caramba, mano. Eu vou levar o peixe sujo pra avó, mano. Tá. Vou ver qual que... Aqui, ó. Entrega peixe e dispara a vovó. Vamos lá, vovó. Vamos levar esse peixe pra senhora. É, galera. Vamos levar esse peixe ali. Tomara que ela esteja lá. Tomara que ela esteja lá. Tá ligado? Eu vou... Eu pensei em pegar o trator. Mas eu vou... Eu vou de... De motinha mesmo. Bora. É a última vez que a gente vai de motinha. Bora. Aí a motinha no volante até que não é ruim não. Poxa. Tava querendo era só andar na motinha. Eu tava querendo só andar na motinha, não. Tava querendo só andar no volante. O volante, tá ligado? Vambora, vambora. Cai não. Mano, se essa avó não estiver lá, mais eu vou ficar muito chateado, velho. Vai. Uai. Que faixa amarela é essa aqui, velho? Será que tá tendo é rally, mano? Meu Deus, velho. Agora é pilho e gosto morrer, hein? Eles vêm de frente ou de costas? Se eles vêm de costas, eu tô ferrado. Mano do céu. Parece que tá tendo. Parece que tá tendo rally no Breguenite. Bora. Vamos acelerar logo aí pra nós ir na casa da bola. E esses caras vêm de uma vez, né, mano? E esses caras vêm de uma vez, né, mano? Ó, a caminhoneta dela tá ali que eu tô vendo. A véia tá ali, mano. A véia tá ali, mano. Bom dia. Aqui, toma um café. Ai, eu não acredito, mano, que nunca mais eu vou precisar dessa motinha, mano. Eu não tô acreditando, velho. Sai. Sai daqui. Sai. Pelo amor de Deus. E aí, minha véia? Como é que você tá? Que saudade de você. Um tempão que eu não vi a senhora. Fiquei três dias caçando a senhora. Toma esse peixe. É, eu trouxe o peixe pra senhora. Gostaria de saber se o tempão tem motivação pra manter a loja aberta. Todos os mega mercados, todos esses dias. As pessoas não gostam mais de pequenas lojas. É, minha tia. É. Deixa eu tomar um gole de café com a senhora aqui. Deixa eu tomar um gole de café. É. Pessoas envelhecendo, com pernas ruins e tudo mais. Talvez o restaurante do lado da loja da renda suficiente para o tempão. É, eu também acho. Concordo com a senhora. Ela tá tomando El Pires em vez de tomar um café, viada. Que os jovens na loja tocando aquela música. Forte. Boisado. É, eu também não. Ai, eu vou ter que tomar mais. Ela tá tomando El Pires, Berg. Ela não tá tomando café, não. Ah, não. Concordo com a senhora. Isso. É música o quê? Eu também acho. Com certeza. Oh, meu Deus. E o Pires tá gostoso, né, vó? Tô batendo no meio da cidade. E eu quero esse carro aqui, ó. Ai, velho. Eu tenho que tomar café. Eu vejo todos os dias, todos os tipos de órgãos genitais na minha cabeça. Quando os outros falarem. Não posso visitar a loja hoje em dia. Eu sempre vou trazer uns trens pra senhora. Tá? Pode ficar despreupada. Agora eu posso ir e só me dar o carro de senhora. Nunca pegue uma carona do seu primo com o carro verde. É o mesmo pra mim. Ó, mano. O cara é do carro verde. O doido do carro verde é nosso primo. Você sabia disso? Aí, ó. Ela tá falando que o nosso primo do carro verde é doido. É nóis. Tamo junto. E aí? Posso ir embora? Um dia eu estava pegando a correspondência. Quase fui superada por ele. Feliz e bêbado ele estava. Não vá com ele. Vou não. Mas se a senhora me dá a chave aí da viatura. Ó, ele tá passando o trem. Tá? Ai, pai amado. Aqui está um pouco de dinheiro pra você. Obrigado. Nossa, só 100. Tá bom. Obrigado. A senhora vai me dar também o carro. Fala que tá dando pra abrir. Ai, deu pra abrir. Eu até perdi aqui o fone de ouvido, mano. Eu não acredito. Que agora nós temos um carro, mano. Mano, a picapezona da véia. A véia passou pra nós a picape cedo. Ontem eu vim cá, mano. Eu não tava gravando, não sei não, mano. Ontem eu vim cá e ela não tava, tá ligado? E ela não tava. E agora ela tá, mano. Aí, ó. Tamo junto. Tamo junto. Um beijo na senhora, tá? Que Deus abençoe ricamente que a senhora tome esse piso aí gostoso. Tá bom? Vamos lá. Vou jogar essa moto aqui lá dentro. Bora. Agora a coisa vai andar de figura, meu parceiro. Ah, aí. Isso. Ô, véi. Esse carro aqui parece ser melhor do que o Satsuma. Aqui. Agora eu só não sei como é que eu faço pra dirigir ele. Tem que puxar o cinto, né? Muito importante. Entrar no modo. Puxar o cinto que meu primo é doido. Vocês sabiam que era primo, gente? Eu não sabia. Pegou. Rapaz. Deixa eu ver se tá com o tanque cheio. Tá com meio que tão, hein, rapaz. A véia sabe o que... A véia sabe o que que o tio... Ó. Ah, moleque. Já vou lá no tem, mano. Buscar o restante das coisas que eu preciso. Uai, o carro morreu, viado. Ah, onde é que tá o freio de mão dessa jossa? Aí. Não baixei o freio de mão, né? Rapaz, liga no carrinho da véia. Eita, morreu de novo essa bosta, mano. Só porque eu tava querendo um negócio aqui. Pega. Ó, o carro dela tem até volume. Tem até rádio. Mano, tô pensando numa coisa aqui. Pera aí. Tô pensando numa coisa aqui. Eu tô achando que é a moto que tá atrás. Tá dando ruim. Ou não? Não, pô. Pegou, rapaziada. Se eu não conseguir... Ah, ó. Traçãozão traseira, brabo. Uai, mano. Ele não tá conseguindo carregar a moto, não. Eu acho que é a moto. Porque o freio de mão já foi. Depois eu pego a moto aí com a senhora, tá? Depois eu pego a moto aí com a senhora, que senão eu vou demorar. Ó o carrinho da véia aí. Moleque. Vai pra essas coisas. Caramba. Ó o cara, mano. Passando chutado. É. Eu só não posso é morrer depois. Aí. Fala que tá andando. Aí. Ó, mano. Que busanha, véi. Limpador. Não tô entendendo. O freio de mão tá todo debaixado, véi. Vai ter que sair. Ahn. Saiu de tração traseira, tá? Bora. Bora com o carro da véia. Deixa eu acender aqui os farol. Olha. Painelzinho verdinho, meu parceiro. Ah, moleque. Mano, eu tô me sentindo um... Mano, agora a coisa vai andar de figura. Vambora. Vamos lá no tempo. Mano, o carrinho da véia anda, ó. Ah, moleque. Eu só não posso ir muito avacalhado, não. Tá a galera aqui. E aí, Pedro? E aí, povo? Que boassa. Bora. Ó o carro da véia como é que anda. Oi. Caramba. O carro da véia tá andando maneiro. Nossa senhora. Que isso, mano? Caramba, véi. Ainda bem que eu tava de cinto, véi. Será que o carro da véia estragou? Tá pegando, mas eu acho que ele bateu. Foi na traseira. Caramba, mano. Filha da azul, e você, véi? Nossa. Deixa eu botar o cinto. Eu tô de cinto, né? Mano, eu acho que o carro da véia quebrou, ó. Vixe. Filha da azul, véi. Poxa, mano. O cara saiu e não deu nem ideia, véi. Nossa. Deixa eu botar meu cinto aqui. Eu acho que o carro da véia acabou, mano. Que vida amargurada essa é a minha, véi. No. Sério? Ó, ligou. Poxa. E o carro da véia é tração traseira, tá? Bora. Pô, mano. O cara do rali bateu em mim, mano. Vou ficar olhando aqui a retrovisão ali. Nossa, mano. Eu acho que o carro da véia estragou. Nossa. Ó, o cara doido. Mano. Os caras que é tudo perturbado. Que isso, véi? É o horário mais perigoso. O cara vem tudo, hein? Com a pirotagem. Aí, ó. Aqui que acaba, né? Aleluia. Ah. Você tá doido, mano? O cara tá participando de eventos aí. Os escambau de rali, mano. Eu vou trazer o Satsuma pra cá. Mas aí que é uma sacanagem isso daqui, é? Ah, não. Uai. E agora? Os caras vêm de frente? Eu não sei, não. Tô aí com medo. Tô tentando buscar aquele cara ali. Olha lá ele ali, mano. Deixa eu dar uma acelerada pra ver se eu busco. Nossa senhora. Essa poeira, véi. É aqui que começa o break-out. Vou ir atrás deles. Eita. Você que bateu no meu carro, não foi? São roubados. É. É o tu mesmo, véi. Desce do carro aí. Vão trocar tiro nós dois. Aí, ó. Acabou. O carro tá... Mano, pensa um carro que tá falhando. Que isso, mano. O cara zoou o rolê com nós agora aí, mano. Bora. Ó, cheguei no asfalto. Vamos fazer um top speed com o carro da velha. Entrei. Ui. Ainda bem que o cara viu virando ali, igual um louco. Ó. Passamos de 100 no carro da velha já, hein, mano. Bora. Bora. 110. Eita, polícia. Oi. Ah, já era. Ela vai vir atrás de mim? Nossa, mano. Eu tô em perseguição com o carro da velha. Mano, a polícia tá vindo atrás de mim, véi. Tá de sacanagem. Ela não entra aqui dentro, não. Não é possível. Eu acho que eu dei olhando os homens, hein. Eu acho que eu dei olhando os homens. Deixa eu parar aqui no posto. Mano, as polícia, véi. Vai, desliga, desliga, desliga. Mete o pé, mete o pé. Tira o freio de mão, tira o freio de mão. Vai, corre, corre. Mano, a polícia tava lá, mano, fazendo o blitz. Pegava uma mangueira de combustível. Qual que é aqui, qual? Diesel. Esse carro aqui, eu acho que não usa diesel, não. Onde que fica aqui? Dei fuga, mano, no zombie, mano. Ah, é aqui, ó. Dei fuga no zombie com o carro da velha. Enche tudo aí. Agora nós estamos com o carro da velha. Vamos encher o tanque desse trem aqui, mano. Eu achei que a polícia tava vindo atrás, velho. Nossa. Os homens perdeu de vista, fi. Deu fuga, dei fuga mesmo. Pronto. Abasteci o carro da velha. Ô, para pra analisar uma coisa. Se eu não tivesse de cinto... Se eu não tivesse de cinto naquela hora lá que o cara bateu em mim... Eu tava ferrado, mano. Eu ia... Ó. Mano, o carro dela é tração traseira, velho. Eu tô de cara. Ó. Tração traseira. Toma, chama. No carro da velha. Deixa eu ir aqui, né, mano. Finalmente. Tem, o negócio é o seguinte. Eu preciso... É, eu preciso do extintor desse. Ó. Ah, esse aqui é de freio e embreagem. Então eu podia ter botado lá na embreagem também. Vou comprar. Colante, eu vou comprar. Tá. Eu quero uma pintura agora. Eu vou comprar spray azul. Um spray vermelho. Um spray branco. O que é isso, mano? O que eu... Eu não sei o que é isso. Quanto que deu esse? Ah. Ah, esse aqui já é meu também. Pera aí. Ah, mano. Chegou meus pacotes. Eu nem sei o que que é. Mas a gente vai descobrir na hora que chegar lá. Ah, um eu sei qual que é que é a... Esse aqui é o Dubão. É o Dubão. Tá. O que que eu tenho pra pegar aqui? Eu vou pegar um carro, mano. Eu não tenho mais o que pegar, não, mano. E como eu cancelar essa compra aqui, não? Olha, eu tenho um óleo de motor aqui, mano. Mano, eu tô cheio do zóio de motor. Comprei coisa que eu não precisava, mano. Vou ter que arrumar uns trampos, mano. Senão vai acabar o dinheiro. Tá roubando o carro dos hotéis. Pra que que eu compro esse então mesmo? Ah, pra... Pra passar lá na vistoria. Que eu vou botar meu carro na vistoria. Ou senão eu vou começar a fugir dos homens igual eu tô fazendo. O que mais, mano, que eu tenho pra comprar aqui? Eu não tenho mais nada pra comprar. Eu tô pobre. Eu bebo água. Mano, não tem como comprar mais nada. Só que eu não comprei nada de mantimento. Os leites estragam. O que é isso aqui? Não sei. Deixa eu colocar essa sacola aqui. Sacola, sacola. Você fica no lugar aí. Valeu, viu, chefe? Tamo junto. Pronto. Não tem mais nada pra fazer no tema. Eu tô pensando seriamente que eu não vou passar naquela quebrada lá mais não. Eu vou tentar passar por aqui, ó. Pelo flertar. Ah! Importante que nós estamos com o tanque cheio, parceiro. Por que que ficou tão caro assim, mano? Meu Deus. Tudo bom com você? Ah, mano. Corre o risco de eu me acidentar de novo. Deixa arder. Vambora. É bom que eu treino. Mano. Quer saber? Eu não vou passar por aqui, não. Vou não, porque a chance de dar ruim é muito grande. O que que eu vou fazer aqui? Vou olhar pro retrovisor. Não vem nenhum doido aqui. E vou passar pelo outro lado. Já que o povo tá dando batida de um lado da BR, eu vou dar batida do outro, tá ligado? Eu acho. Ah, não, mano. Eu vou encarar as polícia mesmo. Vamos lá. Não, o problema é que eu tô com sede e tô com fome, viado. E eu não tenho dinheiro pra ficar gastando gasolina assim, não. Ah, hein, falando em gasolina, eu esqueci o galão, mano, pra botar gasolina, ó. Bora. Vou passar por onde que eu sei mesmo. Uh, vão dar uma fuga nos homens, então. Eles vão ver eu voltando. Eles vão ver eu voltando e eu vou passar chutado, meu parceiro. Tô nem aí. Bora. Aê, esse aí. Uh, fala comigo, bebê. E aê. Vão vir atrás, velho. Olha lá, tão vindo atrás. Eu vou entrar chutado ali pra dentro de casa. Eu tô a 130, viado. Cadê? É aqui que eu entro, hein. É aqui que eu entro. Ah, então pega eu, sou. Pega eu, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vem atrás. Eu acho que eu dei. Olha lá, Zé, passou direto. Seus trouxa. Ó, ó de ladinho. Mano, esse carro é gostoso demais de andar, velho. Bora. 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 Nossa. Que isso? Cês viram? Ainda bem que eu tava vendo. Eu acho que se eu bater de frente aqui, dá ruim. E aí? Cês viram? Vamos lá. Tô. 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 Vamos lá. Mano, que carro gostoso de dirigir, velho. O carro tá toda linhadinha. Ah, eu vou morrer de sede. Vou não. Tô chegando aqui na casa da avó. Tá a motinha ali. A avó tá ali ainda, vó. Pera aí que eu não vim tomar um café com a senhora, não. Eu só vim tomar um gole da água da senhora aqui rapidão, tá? Água é água, né, mano? Tem boi, não. Deixa eu pegar uma sacola aqui. Deixa eu ver o que que sai. Fluído, spray, 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 fluído. Vai. Cadê a sacola, velho? Eu não peguei a sacola com as comidas, não, Berg? Ó. Cê tá doido. Hein? Eu não peguei a sacola com a comida, não? Tá de sacanagem. Que eu gastei a comida e não peguei, velho. Ah, velho. Eu não acredito num negócio desse, mano. Vai estragar tudo lá, mano. Eu não volto lá hoje, não. Tá perigoso essa cidade. Tá perigoso. Volto lá hoje, não. Vai tomar no rabo. Não. Agora eu pelei. Eu peguei uma sacola, não peguei a outra aí. O carro morreu até de raiva. Mano, não tô acreditando nisso, não. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Slate vai estragar tudo. Eu puxei freio de mão. Aê, ó. Ó o bicho catando pneu, velho. Ó. Ó. Tração zona. A véia fica doida, né? Na hora que vem. Vamo lá. Vai vir uma abençoada ainda na minha frente. Se liga. Tô até vendo. Vai, mano. Eu não acredito que eu deixasse a cola lá, mano. Os leites vai ficar tudo ruim. E é loga de comida. Ó, tem dois vinhos. Ó. Um rabetando atrás do outro, você viu? Ai, mano. Ainda bem que eu cheguei na minha casa. Ó, mano. Até eu chegar lá. Até eu chegar lá e voltar, o leite já estragou, já, mano. É, galera. Cheguei em casa aqui e fui engatar a ré, rapaz. O carro morreu, você acredita? Aê. Opa. Agora nós tem carro. O Sá de Suma tá lá. Todo destruído. Morreu. Morreu de novo. Deixei. Tá valendo. Aí. Mano do céu. Pensa um trampo que eu tive hoje aqui, viu? Você tá doida. Mas o bom é que a gente conseguiu comprar quase tudo que a gente precisava. E agora, eu tenho a melhor caixinha de todas, né, meu parceiro? A top. Chique no último, né? E agora eu sei que esse fluido aqui também é de embreagem. Então, eu já vou tirar aqui o fluido da embreagem. Aí, meu parceiro, ó. E já vamos tocar aqui. É o mesmo fluido do freio da embreagem. Então, é simples. É simples só ter aqui, né? Porque acabou, eu acho. Não acredito. Tá tudo vazio, mano. Ô, mano. Eu esqueci a comida lá. Acabei de lembrar. Olha o meu ódio começando a voltar. Eu acabei de lembrar que eu deixei a comida lá. Não tem o fluido de freio. Ah, mano. Não é possível que eu não trouxe nenhum achando que tinha. Não é possível, mano. Vou ficar sem embreagem, viado. Ah, não. Trouxe um, mano. Ainda bem que eu trouxe um, velho. Nossa. Comida mesmo, eu vou ter que voltar lá pra buscar. E eu vou chegar lá, vai estar tudo estragado. Esse aqui é um ódio. Paguei 500 contos de comida e tá tudo estragado. Vai estar tudo estragado. Aí, ó. Vou encher embreagem também. Ai, mano. Será que não tem nada vazando, não? Se tiver, eu tô ferrado. Tá. Já coloquei. Vamos fechar isso aqui. Tá cheio. Como eu fui e voltei, dá pra ver se tá vazando. Ó. Aqui tá cheio. Significa que não tá vazando. Deixa eu ver aqui. Aqui tá cheio. Significa que não tá vazando. Deixa eu ver aqui o do óleo. Cadê? Verificar o óleo. Olha, fi. A vareta bonita. O óleo tá ok, parceiro. Aham. Adoro quando o óleo tá todo ok. A única coisa que não tá funcionando é os farol, né, gente? Fazer o quê? A vida. Alguma coisa tem que acontecer de errado. Os farol não tá funcionando. As lanternas tá. Minha ligação elétrica foi pro Todd. Eu não sei o que que tá acontecendo aí, não. O que que eu trouxe também pra cá? Colante. Pra quê? Pra gente botar no radiador, né, Berg? Deixar top. Já deixa eu abrir a tampa desse radiador velho aqui. Eu vou botar um outro radiador bruto nele aqui depois. Aí. Enche aí também. 10 litros. Ué. Não tá enchendo por quê? Por que que não tá enchendo? Fala pra mim. Por que que o colante... Ah, agora tá. Já ia falar. Pronto. Deu ruim aí. Você veio indo pra vala aí, ó. Aí. Vão acabar de encher. Nossa, mano. Foi da hora a fuga que nós deu na polícia hoje, hein. Você tá doido. Pelo menos uma coisa eu dei fuga na polícia. Tomei porrada de carro de rali. Só que eu tava de cinto, né? Ô, gente. Andam de cinto, tá? Pelo amor da misericórdia de Deus. Causa acidente. Tô falando por experiência própria. Vamos lá. O que que falta aqui? Falta os bancos. Falta um pouquinho de coisa ainda, mano. E hoje a gente vai lá, então, buscar. Vou já botar martelo. Já vou botar lanterna. Porque a gente vai lá buscar o bagulete lá das rodas. Bota a roda nesse carro pra fazer funcionar. O que mais que eu trouxe? Ah, eu trouxe também a lata de spray, né, mano? Vou já pintar meu carro já da corzinha que ele vai ficar, mano. Deixa eu ver aqui. Olha! Que cor linda! Que cor linda! Olha! Vai ficar bonita, hein? Queria falar não. Queria falar não, mas vai ficar indecente. Eu queria pintar o chassi agora. Chassi vai quantas latas, mano? Deixa eu ver se dá pra pintar com essa daqui. Ó! Ah, moleque! Oh! Vai ficar um azul lindo! Deixa eu pintar o capu também, antes que acabar a tinta. Olha! Olha o bichão tomando forma aí, velho. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, ó. Por aqui. Vai. Ó! Pintou! Ah, moleque! Aí, receba! Tá bonito, hein? Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Deixa eu pintar aqui as outras partes. Volta pintar isso aqui, ó. Ó, com a lata só de tinta, a gente já pinta o carro inteiro. Eu achava que precisava... Não, mentira. Eu... Se eu não tiver desperdiçado ali, essa aqui foi de toddy. Ou não. Ou ela não foi de toddy e eu tenho que virar a parada. Pera aí. Vou pegar aqui. Botar a mala. Ah, e eu tenho etiquetinha de turbo que eu ganhei lá no tio. Não tem turbo ainda? Não, mas... Não. Acabou mesmo. Mas será que dando esses pequenos retoques assim, pinta? É, vai pintar não. Acho que a lata acabou mesmo. Deixa eu pegar o outro azul que eu tenho aqui. Isso. Essa aqui, meu parceiro. Essa aqui tem lata. Toma! Receba! Deixa eu ver aqui. Tem uma lata vermelha. Pra que que eu vou comprar? Pra que que eu comprei essa lata vermelha? Pra botar no cabeçote, né, mano? Cabeçote não. Na tampa do cabeçote. Pra ficar bonitinho. Carburador também, que esse carburador, velho, tá feio, velho. Ou eu tenho que tirar tudo? Ó! Aí! É vermelho ou é rosa, velho? Acho que eu peguei a água com errada, velho. Bloco. Deixa eu pintar o bloco também. Ó! Como é que ficou bonitinho. Ah, rapaz! Receba! Ah, a coisa fica bonita mesmo, meu parceiro. Bacana. Vou deixar aqui. Depois eu pinto as outras coisas que eu for pintar. Tá aí, mano. Nosso Satsuma já tá ficando bacana. Próximo episódio, então. É a gente ir lá, catar as rodas do fantasma. Eu vou precisar chegar lá umas 10 horas da noite. Então, você já sabe que o próximo episódio é a roda dos fantasmas. Será que eu vou morrer pros fantasmas? Não sei. Deixem aí nos comentários. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui! Fui!